Por isso então nós temos uma ajuda de peso, aí que é a nossa mãe, a mãe de Deus e nossa mãe, Nossa Senhora E pena para aqueles que não têm devoção a Nossa Senhora, estão perdendo uma ajuda inestimável Porque claro, está escrito aí no Evangelho que é Jesus que é o nosso intercessor junto a Deus Mas junto a Ele que é a intercessor de Nossa Senhora, a primeira delas O primeiro lugar disparado na frente, depois vem todos os anjos e santos da nossa devoção Mas primeiro vem Nossa Senhora que está ali junto do trono Uma palavra dela e o Senhor simplesmente salva a sua alma Uma palavra dela Ela fala uma frase para salvar a sua alma e você considera que você está salvo Você já não vai para o inferno, pode ir para o purgatório, mas para o inferno você não vai Só que ela não vai falar nada levianamente, ela sabe do seu merecimento Ela conhece você também, ela sabe o que você aí está pensando e fazendo O seu merecimento, se ela pode chegar para Jesus e pedir Não é aquela mãe que simplesmente clichê de novela e essas coisas que tudo o filho está certo Não é assim não, porque já teve casos de julgamento de Santa Brígida E a pessoa pediu a ajuda do Nosso Senhor e ela falou Eu não posso pedir por você, olha a vida que você teve Infelizmente eu não posso E não pediu E a pessoa foi condenada Porque não tem como A pessoa passa a vida inteira no erro A pessoa passa a vida inteira desprezando a religião Passa a vida inteira desprezando e combatendo a própria Nossa Senhora E depois eu quero uma ajudinha aí para não ir para o inferno É tarde Ela não faria isso, ela não vai pedir uma coisa que ela sabe que o Senhor não vai conceder Então ela pede quando ela vê que tem condição de ela ter um merecimento Que ela possa pegar e levar o Senhor e dizer Mas olha por esse meu filho Como já aconteceu inclusive, gente que era para estar no inferno e não foi Ficou no purgatório justamente porque Nossa Senhora intercedeu Porque na hora da morte a pessoa chamou por ela Intercessão dela Então é uma devoção assim que nós temos que cultivar muito Para que então nas horas de desespero Até na hora da morte mesmo do nosso martírio Aqueles que forem mártires Nós vamos precisar muito de Nossa Senhora De muita fé Muita devoção a ela Muita fé e muita confiança em Jesus Para nos segurar Para nos fortalecer É uma via de mão dupla Nós confiamos e do céu vem então a graça que nós precisamos Para a gente então ser firme e forte Até o final de qualquer martírio Que queiram fazer contra nós Como já aconteceu com vários mártires Ao longo da história da igreja Vem rezar com a gente Todo dia às 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo Com formação inclusive, estudo bíblico Também todo domingo, 9 horas da manhã Temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica Chamada Encontro com Jesus Continue sendo católico aí como nós Na sua casa, na sua igreja doméstica Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual das igrejas domésticas Eu espero você aqui Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo E vem rezar com a gente A paróquia espiritual das igrejas domésticas 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 Tchau, tchau.